Olá amigos do Quatro Maiores, vamos acompanhar como foi a coletiva do Antônio Oliveira após o jogo contra o Argentino Júnior na Sul-Americana. Vamos dar uma olhadinha aí, vou soltar para vocês a entrevista dele aí, para vocês verem o que vocês acharam, tá bom? A palavra é para os meus jogadores, portanto, muito orgulhoso deles, são os grandes responsáveis desta vitória, porque interpretaram da melhor forma aquilo que foi o plano estratégico para o jogo, portanto, e a partir desse momento foram uma equipa extremamente competitiva, foi uma equipa que este adversário é um adversário que joga muito ao encaixe e leva o jogo para a dimensão física, os meus jogadores foram muito corajosos, a taxa de duelo ganha foi altíssima, era um jogo de primeiras e segundas bolas, estávamos completamente alertados e corrigimos alguns pontos que no jogo de ida não tivemos sucesso e quando isso acontece, quando eles querem, quando eles acreditam, eles acabam por ganhar, porque, e eu já lhes disse, aceitem que vocês são bons e que são uma grande equipa. Mas, não esquecendo de que, hoje, uma quarta parte também da responsabilidade é realmente a torcida do Corinthians, portanto, ela realmente é determinante, ela nos impulsiona, ela leva-nos diretos àquilo que nós todos ambicionamos. E quando digo nós, não é só os jogadores, não é o das comissões, os diretores, os presidentes, é a família e o Corinthians, portanto, e quando nós todos somos solidários, quando nós remamos para o mesmo barco e, acima de tudo, trazemos energias positivas, este clube torna-se, realmente, de uma dimensão gigantesca. Portanto, e nessa perspectiva, eu acho que o conselho que eu dou às pessoas é que elas pensem pela cabeça delas e o que o Corinthians, nesta altura, precisa de paz, de paz, porque eu sei que é interessante falar do Corinthians, vende e, se for pela parte negativa, ainda melhor, pode gerar o pânico. Eu digo às pessoas que, para confiarem, porque as pessoas que estão à frente são pessoas competentes, sabem o caminho que nós queremos traçar, sabemos a dificuldade e o desafio que vai ser esta temporada, portanto, ninguém fica aqui a pensar que aqui vamos ser campeões mundiais, nem podemos ser porque não estamos no campeonato. Portanto, as pessoas pensam que só de uma forma solidária, unida, harmoniosa, é que conseguimos novamente devolver o caminho da glória a este clube, que, com uma torcida dessas, é isso que ela merece. Agora, vai ser desafiante, vai, não vamos ganhar sempre, portanto, as pessoas não fiquem iludidas, mas vamos lutar sempre para conquistar os três pontos, dentro, fora, porque sabemos que, quer dentro, quer fora, nunca estaremos sozinhos. Boa noite a todos. Sobre o meu gol, é muito feliz pelo gol, mas, principalmente pela vitória, acho que isso é o que mais importa, a vitória é a crescente do grupo, a gente fez uma grande partida, sabíamos que seria um jogo difícil, mas muito feliz pela vitória e pela evolução de todo o time, agora é focar para o jogo de domingo, que é isso que mais importa. Antônio Oliveira. Falou tudo, ele já falou tudo o que tinha para falar, acho que nem eu falo. Não mereceu palmas, né? Tu vai, surpreendeste. Eu sou o QI elevado. E resenha também. Antônio aqui, por favor. Não vai ficar chateado comigo, foi um grande jogo, um grande trabalho, mas eu preciso perguntar, o clube tem 114 anos de história, sei lá quantos jogadores passaram aqui, e você tem um jogador no grupo que é considerado por muitos o maior de todos eles, e caiu como uma bomba, né, essa semana, na imprensa, na torcida, só a possibilidade de ele deixar o clube, só a possibilidade já exaltou os ânimos de todos os lugares. Então eu queria saber como caiu com vocês essa notícia, mesmo que seja só uma possibilidade do talvez maior jogador da história deixar o clube. Obrigado. Olha, aquilo que eu lhe posso falar é sobre o jogador e sobre o ser humano. E nessa perspectiva, tanto o jogador como o ser humano trabalhou naturalmente e normalmente durante esta semana, connosco, portanto, e é uma parte integrante e determinante e importante para nós todos. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer, olha, é um grandíssimo goleiro, é o maior ídolo da história do clube, e isso não se apaga, portanto, isso vai ficar gravado nas páginas douradas deste clube, portanto, não sou eu que vou decidir a vida do Cássio, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer como ser humano é um jogador de uma dimensão humana fantástica, portanto, de uma personalidade fantástica, de um grande caráter, trabalhador, homem de família, gente de muitos valores e princípios que são importantes para estas gerações, que também crescem dentro do clube, são determinantes, portanto, aquilo que eu posso dizer é falar sobre o jogador e sobre o profissional e sobre o ser humano, portanto, e dele. E quem sou eu? António Oliveira, técnico do Corinthians, para falar de alguém que tem uma história enormíssima com títulos que são os mais importantes da história do clube e onde ele foi determinante mesmo nessas competições onde entreveio. Portanto, essas questões serão, com certeza, decididas entre a diretoria e o Cássio, que, melhor que ninguém, saberão dar a melhor solução à situação. Agora, já lhe disse, a única situação, enquanto técnico, é dizer da sua importância, quer sobre o ponto de vista grupal, quer a sua capacidade e o seu talento dentro da sua área específica do goleiro e sobre o ser humano fantástico que ele é e que tem um enorme prazer de hoje já me considerar amigo dele e um dia já vou morrer feliz por dizer que foi treinador do Cássio. António Alex Dinarte, da Rádio Coringão, eu vou fazer uma pergunta para você e outra para o Wesley. Eu queria que você dissesse se esta partida de hoje foi a melhor do seu comando aqui no Corinthians, a melhor atuação do time e para o Wesley, o técnico da Seleção Brasileira estava presente aqui na Neoquímica Arena. Eu queria saber do Wesley se ele fez uma, ele teve uma atuação que encheu os olhos do treinador da Seleção Brasileira nesta noite aqui, nessa goleada sobre o Argentino Júnior. Boa noite, obrigado. Olha, eu acho que a equipa já fez diversos bons jogos, portanto, este é mais um deles. Eu até, respondendo a um colega seu, que no último confronto, portanto, ele referiu-se que a equipa só criou contra o Fortaleza ou contra o Fluminense, portanto, e eu, mandaram-me isto, portanto, e eu aproveitei e acho engraçado esta estatística, porque são números e a partir de números são factos e contra factos não há argumentos. Então, para esse senhor, que não deve estar aí presente, porque alguém lhe deve ter me enviado, olha, faz esta pergunta a ele, para ver se aquilo dá notícia ou dá like. Então, o Corinthians é o segundo time do Campeonato Brasileiro com mais grandes chances criadas. E é o primeiro time do Campeonato Brasileiro com mais grandes chances perdidas. Portanto, aquilo que se vende por aí são falsas questões, para iludir quem não tem conhecimento de causa, portanto. E isso não é jornalismo honesto, portanto. Eu não sei, eu olhei para esta estatística e enviaram-me esta estatística. Eu acredito naquilo que me enviaram pelas pessoas que me foram. Portanto, as pessoas têm que ser verdadeiras, portanto, naquilo que fazem. Porque deste lado está a gente honesta, já está a gente trabalhadora, tem família, pô. Portanto, e as pessoas têm que respeitar isso, portanto. Eu sou o mesmo quando ganho e quando perco. E mantenho sempre os mesmos valores e princípios e a mesma humildade, porque foi isso que me trouxe a esta cadeira. Portanto, e eu cheguei aqui com muito trabalho, portanto. E talvez seja, se calhar, o único treinador português que chegou aqui sem empresário. Portanto, as pessoas têm que ter algum cuidado. Agora, tenho muito orgulho nos representantes que eu tenho. Mas isso foi depois de eu já estar nessa área brasileira. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que as pessoas têm que... Quando fazem a pergunta, e as pessoas têm o direito de fazer a pergunta, isso aí, em nenhum momento eu vou questionar isso, portanto, é a vossa função. E respeito muito a vossa função. Agora, eu quero é que desse lado, e agora estou-me a referir àquele senhor que estava lá no estado de Maracanã, que veio com dados que não eram fidedignos, portanto. E que não correspondem à verdade e depois induzem erro às pessoas, portanto. E isso depois gera opiniões. E eu estou-me a borrifar para as opiniões, portanto. Eu vou-lhe dizer uma velha máxima que eu sou assim. A perder ou a ganhar é sempre à minha maneira. Portanto, para eu dormir de consciência tranquila. Portanto, eu nunca vou pensar pela cabeça dos outros. É por isso que eu não leio redes sociais. Portanto, porque senão... Eu posiciono-me sempre. Tenho a minha personalidade e assumo sempre aquilo que eu faço. Mas penso sempre pela minha cabeça. Portanto, já me estou a alongar na sua questão. Mas eu acho que a equipa fez bons jogos contra o Fluminense, fez bons jogos contra o Fortaleza. Acaba é porque o resultado depois não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, quem viu o nosso jogo contra o Fortaleza, ninguém acredita que aquele jogo ficou 0 a 0, portanto. E o próprio jogo contra o Red Bull, Bragantino, também ninguém acredita que aquele jogo, perante aquilo que foi a expectativa de golo e os lances que nós criámos enquanto equipa, que aquilo nós acabámos com o resultado que nós não queríamos. Portanto, eu acho que esta equipa está num caminho certo, está com a mentalidade certa. É uma equipa cada vez mais unida, mais focada e cada vez mais forte, porque ela vai aprendendo. Eu já lhes disse para arrumar com o passado, porque ela aprendeu com o passado e esqueceu e cada vez está mais forte. E é uma equipa que nós todos podemos nos orgulhar, que há uma coisa que é garantida. Nós vamos trabalhar muito e vamos dar sempre tudo em cada jogo para conquistar aquilo que nós queremos que é a vitória. Obrigado. Sobre o técnico da seleção estar aqui, acho que eu fiquei sabendo que ele ia estar aqui, mas não é por isso que eu ia tentar fazer algo diferente do que eu venho fazendo. Acho que... Você não joga. Vai deixar eu falar ou não? Acho que meu pensamento tem que ser sempre dar o meu melhor, independente se o técnico da seleção vai estar aqui ou não. Acho que tem muitas pessoas que assistem o jogo, então acho que o meu objetivo é dar o meu melhor pela torcida e pelo grupo, não só por causa que o técnico da seleção vai estar aqui. E a convocação, se for para vir, vai vir naturalmente. E não só porque ele estava aqui hoje, que é porque ele vai me convocar, mas sim a minha constância. E eu tenho todo dia buscado a minha evolução, que é melhorar em coisas que eu peco muito. Não é, Corneteiro? Mas é isso aí. Estava focado na partida e em poder ajudar a equipe. Acima de tudo é o que mais importa, ajudar a equipe primeiro. Antônio, aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita voltar no assunto Cássio ainda, porque é o assunto que, como disse o Belo, caiu como uma bomba. E como blindar o elenco desse assunto espinhoso no meio de uma partida importante contra o Argentino Junos. A gente sabe que é um jogo que o Corinthians só dependia das suas forças para se classificar, vencer hoje, vai ter um jogo importante agora. Mas cai esse assunto no meio de um jogo decisivo. Como blindar o seu elenco e como este assunto de uma indefinição que pode se prolongar, pode atrapalhar no meio do caminho, no meio de três competições. É melhor para você já definir esse assunto, se o Cássio fica, se fica até o final do contrato ou não. Como blindar o elenco no meio desse assunto espinhoso, Cássio fica ou não. Olha, ao longo destes três meses e alguma coisa que eu estou à frente do Corinthians, felizmente eu tenho tido um grupo que nós fomos construindo quase uma família e que eles sabem que são regidos por princípios e valores que os quais não abdico. e em nenhum momento essa situação, por mais carinho que nós nutrimos pelo Cássio, aliás, nós e toda a gente, portanto, foi sempre alguém que em nenhum momento se debateu sobre esse assunto. Nem ele colocou os seus interesses à frente dos nossos interesses. de nossos, quando ele disse nossos, da nossa família, do nosso grupo. Portanto, ele é alguém que sabe estar e, como eu lhe disse, a única situação sobre o Cássio que eu lhe posso falar é relativamente ao profissional e à pessoa. Portanto, e nessa perspectiva eu lhe digo mais uma vez, sou um felizardo de um dia poder dizer a todos, principalmente aos meus filhos mais pequeninos, um dia, quem sabe aos mais netos, que tive a honra, e continuo a ter a honra, de ser treinador de um grande ídolo, de um dos maiores clubes do mundo. Então, pessoal, vocês viram aí, o Antônio Oliveira, né? Foi mais perguntado, talvez, sobre a ausência do Cássio, a possível sair do que o comportamento da equipe diante do Argentino Juniors. É um assunto delicado e o torcedor fica aí com essa agonia, né? Cássio sai, Cássio fica, como é que fica o Cássio? Vai voltar, não vai? Vai ter maiores chances, não vai, né? Então, assim, o Corinthians vence, vence bem, goleia, mas o assunto é o Cássio, né? E como não deveria deixar de ser, não é verdade? Então, ele deu uma fugida de algumas perguntas em relação ao Cássio, mostrando a grandeza do Cássio. O Wesley disse que vai tentar fazer o melhor aí para o seu clube, né? Para ele, para um dia chegar na seleção, não acho que seja o momento, tá? Ainda tem muita coisa para evoluir, mas muita, muita coisa mesmo. Então, é um passinho de cada vez e quem sabe aí no futuro, né, Wesley? Melhorando essas coisas que você precisa melhorar, você vai chegar lá, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. E valeu! Um abraço!